Pois é, a gente procura ter responsabilidade, né, na condução dessas informações, eu não posso chegar... Não se tem notícia se ele morreu ou não, gente. Não se tem notícia se ele morreu. Se vocês olharem lá o Twitter do canal Arte da Guerra, tem imagem de drone da Força Aérea da Turquia, o tempo continua fechado, e outra coisa que vocês têm que olhar também, quer ver, vou mostrar o negócio pra vocês, quer ver, ó. Vou mostrar uma coisa bacana aqui pra vocês, peraí. Ó, vamos olhar. Aqui, ó. Ó, vamos olhar junto, pessoal. Isso aqui é a cidade de Tabriz, no Irã, tá? Então vamos diminuir bastante, vamos pegar... Ó, aqui é Tabriz, tá? Aí vamos colocar em 3D. Ó, é muito morro ali na região, cara. Essa região aqui já é Azerbaijão, pra cá é Armênia, pra cá é Irã, pra cá é Iraque. Essa região é cheia de morrote, cara. Uma região muito acidentada. É uma região muito acidentada. É complicado aí. É muito acidentado. Então, é, você combina as duas coisas, né? A aeronave, três coisas, aeronave, meteorologia e montanha. Tem um ditado na aviação, eu tenho um amigo, ele falava uma coisa que é verdade, avião duro e nuvem mole, tanto fura até que bate, né? Não, 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 não Obrigado.